Agradecido ao pai, desço pela rua em que cresci Lembro dos momentos que vivi, de tudo que passei até aqui Já chorei, mas já sorri, já pedi, não desisti Por isso que consegui o tempo passar depressa Agradeço aos céus pela vida, eu cantar Por ter quem me ame, por ter a quem amar As forças que me guiam, me ajudam a criar, cocriar O punhê, ferro fundido, da onço rugido Esquanta tudo mal e dá abrigo Não há mais perigo, dirigo e repito Os que me invadem, aceitam, permitem Terra, lua de São Jorge Floresta de fé, caô, cabecilê A oxalá e o punhê Terra, lua de São Jorge Floresta de fé, caô, cabecilê A oxalá e o mangue Tem graças por mais vezes que dia Agradeço a por ser quem se é Força que será ferida Tá no meu guia, tá na minha fé Muitas batalhas ainda virão Pois eu guerreiro, trabalhador Quanto ir pra longe, espanto Tudo de mal, tudo de dor Eu busquei na Tating, na favela Trabalhando nascer do sol no fundo do mar Contei na Tating, na oração E encontrei no meu coração Terra, lua de São Jorge Floresta de fé, caô, cabecilê A oxalá e o mangue Terra, lua de São Jorge Floresta de fé, caô, cabecilê A oxalá e o mangue Uma criança pra nascer O sol que vai rolar Olhar pra se viver Teto de estrelas A vontade de aprender A pensão de respirar Uma vida pra viver Mil motivos pra sonhar Terra, lua de São Jorge Floresta de fé, caô, cabecilê A oxalá e o mangue Terra, lua de São Jorge Floresta de fé, caô, cabecilê A oxalá e o mangue Terra, lua de São Jorge Floresta de fé, caô, cabecilê A oxalá e o mangue Terra, lua de São Jorge Floresta de fé, caô, cabecilê A oxalá e o mangue Terra, lua de São Jorge Floresta de fé, caô, cabecilê A oxalá e o mangue